... Durante toda a minha vida, eu fui piloto de carro de corrida. Do momento que eu consegui alcançar os pedais em diante, isso era tudo que eu queria fazer. A ideia de ir ao limite e competir contra os melhores do mundo é tudo que alguém poderia querer. E durante mais de 20 anos, foi isso que eu fiz. Existem muitos marcos na minha carreira. Meu primeiro pódio. Minha primeira vitória. Meu campeonato. E a vitória nas 500 milhas de Indianápolis. Eu te amo, irmão. Um ótimo trabalho. Você é agora o ganho da Indianápolis 500, meu amigo. Um ótimo trabalho, Tony! Mas como muitas conquistas, as vitórias são marcos, mas elas não contam a história toda. Elas não descrevem a irmandade que tenho com muitos dos meus competidores. Elas não capturam os laços que tive com as equipes e com os meus mecânicos. Elas não explicam a conexão que tenho com meus fãs e a importância que eles têm na minha vida. Acredito que o mais importante disso tudo é que minhas conquistas nunca conseguirão traduzir em palavras o crescimento que eu tive como indivíduo, principalmente com a minha família. Então hoje, não estou dizendo que estou parando, mas é hora de tirar um pouco o pé nessa última temporada. Minha carreira tem sido uma jornada e tanto. E ainda tenho muito o que mostrar nessa minha última volta.